Mostra pra você que na próxima segunda-feira é dia de finados e os preparativos a dar pra data já começaram aqui em Itajaí. Além da mobilização dos moradores, os cuidados por causa da dengue e da pandemia do coronavírus já estão estabelecidos. O cemitério da fazenda é o maior de Itajaí. Por aqui, muita gente já está se adiantando e fazendo a limpeza dos túmulos para evitar a vinda no dia de finados, que normalmente tem muita aglomeração de pessoas. Dona Dirce é uma delas. Vem constantemente ao cemitério organizar o túmulo dos pais e, nesse ano, não foi diferente. Não pode acumular água nenhuma. Nem os vasos, são todos assim. Eu venho todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. E faz a limpeza? Meu pai, minha mãe, a gente ajeita tudo. Não, só eu como todos os meus irmãos. Por uma questão de consideração? Gratidão. Muita gratidão. Deixar tudo organizado, sem esquecer dos cuidados para evitar a proliferação da dengue. Pedimos que a população que venha visitar seus entes queridos nos cemitérios, que troque as flores naturais por artificiais, que essas flores não tenham pratinho de vaso, nem as embalagens que ficam em torno dos vasos. A gente pede que a população se atenha até mesmo, porque nós estamos com um período quente, aumento de proliferação dos mosquitais de Egipto, estamos entrando numa temporada com casos de dengue, nós temos cidades da região com epidemia e aqui em Itajaí a gente quer manter o controle para que nenhuma pessoa adquira doença. As recomendações de saúde estabelecidas para este feriado, que chega agora na próxima segunda-feira, é tanto para os cemitérios municipais quanto os particulares de Itajaí. Todos que acessarem o espaço deverão utilizar máscara e também manter o distanciamento social por causa da pandemia da Covid-19, além dos cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Temos a questão do coronavírus, temos que cuidar da dengue, são duas doenças que estão circulando na nossa região. O que a gente pede é o auxílio da população, nossa equipe está atenta, fez o trabalho já de prevenção dentro dos cemitérios, faz durante todo o ano, eliminando, furando os locais que possam acumular água parada, mas a população é o outro 50%. Por causa da pandemia, nesse ano os carros não poderão circular durante o feriado. A entrada de veículos está permitida somente até o sábado. O horário de abertura dos cemitérios da Fazenda e Espinheiros, o segundo maior da cidade, foi estendido. Os portões abrem às 6 horas da manhã. Na Fazenda, fecham às 7 horas e no Espinheiros, às 7 e meia da noite. Além dessa mudança, a permanência sugerida pela Prefeitura das Pessoas nos cemitérios será de 45 minutos.